Olá, bom dia! Seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. E hoje nós vamos ler o Salmo 137, do 119. Vamos, acompanha comigo a leitura. Justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. Os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis. O meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. A tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Porque sou, pequeno sou e desprezado, mas não me esqueço dos teus mandamentos. A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Aperto e angústia se apoderam de mim, não obstante, os teus mandamentos são o meu prazer. A justiça dos teus testemunhos é eterna. Dá-me inteligência e viverei. O salmista, ele diz no 138, os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis. O meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. Interessante que ele diz, o meu zelo me consumiu. Ele tinha tanto amor, tanto carinho e tanto zelo pela palavra do Senhor, que ele acabou sendo isolado pelas pessoas. Porque quando nós anunciamos a palavra de Deus, as pessoas nos isolam. Prestando atenção nisso, eu observo isso até mesmo no meio evangélico. As pessoas dizem que gostam de ouvir de Deus, que gostam de ouvir falar de Deus. Mas quando nós abrimos a nossa boca para falarmos de Deus para elas, elas se afastam um pouco. Até mesmo as pessoas que estão dentro da igreja. Às vezes eu compartilho esse vídeo com centenas de pessoas, e eu observo que algumas dezenas que ouve ou assiste os meus vídeos, e eu compartilho em grupos evangélicos, nas redes sociais dos evangélicos, eu observo poucas visualizações devido à quantidade de pessoas que eu envio os vídeos. Ou seja, até mesmo as pessoas que proferem acreditar em Deus e gostar de ouvir a palavra de Deus, elas mesmas, às vezes, não ouvem. E é isto que o salmista está dizendo, que o zelo da palavra de Deus o consumiu, porque ele foi deixado de lado. Ele foi abandonado por muitas pessoas devido à ministração constante que ele fazia da palavra de Deus. Então, ele está aqui falando com Deus. Ó Deus, o meu zelo pela tua palavra me consumiu, porque todos se afastaram de mim. Mas ele continuava firme com Deus. Ele continuava firme na justiça de Deus, na presença de Deus. As pessoas poderiam ter afastado dele, mas ele sabia que Deus não afastaria, que Deus estava sempre com ele ali. Então, meu querido, talvez você pode até se sentir só, como o salmista disse, um aperto e angústia se apoderam de mim. Ele era triste, ele estava ali numa tristeza, numa angústia, porque vivia só, mas ele sabia que o maior estava com ele, que era Deus. Então, meu querido, Deus, ele está contigo. Ele está com você em todos os momentos. Por mais que os homens, os amigos, eles afastam de você pela confissão da palavra de Deus que você tem, Deus, ele está na sua vida. Ele está com você por onde quer que você for. Então, esta é a sua palavra de hoje. Te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Um abraço a você.